Eu peguei aqui, que eu tô aqui no banho da Maria, Maria já tomou banho, mas aqui é o chocolate que vai pro banho da Maria. Pra quem não sabe, olha, às vezes tem alguém aí que tá começando a cozinhar agora, tá aprendendo a cozinhar, né? Banho da Maria é assim, ó, banho Maria que a gente chama, não é banho da minha Maria, banho Maria. Você põe água no fundo de uma panela, lá no fundo, ó, isso, põe uma quantidade de água, não precisa muito, porque eu preciso só do vapor, aí põe uma vasilha que encaixe, né, nessa vasilha que você vai colocar, que eu coloquei 300 gramas de chocolate, esse aqui, chocolate picadinho, chocolate ao leite, a gente tá usando aqui, tá? Pra todo mundo adorar, e se você não tiver balança pra pesar, dá duas xícaras de chá mais duas colheres de sopa. E coloquei junto uma e meia xícara de chá de manteiga, já põe em temperatura ambiente, que facilita muito, dá 180 gramas. Pus aqui, derreti o chocolate, o problema do chocolate, quando a gente vai trabalhar pra fazer ovo de páscoa, alguma coisa, pra não estragar o chocolate, é importante que não tenha água e nem vapor que entre ali dentro. Então, você evita sempre o contato com a água. Você pode fazer também, derreter o chocolate com a manteiga, no micro-ondas. No micro-ondas, você vai lá e põe pouco tempo cada vez, pra você não queimar o chocolate, se não cozinha, aí acabou. Você vai lá, põe 15 segundos, depois mexe, põe mais 15, mexe, põe mais 15, até chegar nesse ponto aqui, tá? Porque cuidado, porque o micro-ondas é muito potente, muito rápido. E aí, eu vou fazer o outro, feito isso aqui, eu venho pra batedeira. Ai, meu lourinho, se estivesse aqui, ia adorar essa torta, não ia, Maria? Ia mesmo, ó. São 5 ovos, tá? Com 5 gemas, ele não tá aqui pra gemer, então gemo eu. Ai, vai, Maria. Ai, 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 ui, 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 é outra coisa, Maria. Aí, eu peguei açúcar mascavo e peneirei o açúcar mascavo. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar mascavo peneirado. Olha como é importante peneirar, ó, o açúcar, seja qualquer açúcar, o mascavo mais ainda. Porque ele tem umas pedrinhas maiores, tá vendo? Uns grãos maiores. E se vai tudo pra lá, depois demora pra derreter. Então, eu peguei aqui agora, e eu não vou bater porque eu tenho um batido. Mas eu vou botar aqui porque logo mais nós vamos bater isso aqui pra não perder o meu açúcar mascavo com os meus ovos, ok? Que nós já vamos fazer outra torta na sequência. Ai, você bate, a Maria já bateu pra mim, bate por mais ou menos uns 2 minutinhos. E vai ficar assim. Obrigada, Maria. Ó, bateu. E aí bate até formar essa, tá vendo? Essa forma, forma uma espuma mesmo, tá? Dá uns 2 minutos mesmo. Aí você aproveita, vem, pega esse nosso maravilhoso chocolate ao leite, derretido já, e vou colocar aqui dentro. Eu venho aqui. Voltei aqui. Desci a batedeira. Essa aqui, onde é, aqui? E aí vou bater. Com uma certa delicadeza, não precisa fazer. Bater aqui, pra jogar tudo fora, só pra ter uma mistura homogênea. 20 segundos. Aí eu vou acrescentar aqui, 5 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada. E eu vou pôr devagarzinho, porque eu não quero perder a fofura dessa batida dos ovos. Então, isso aqui chama fuê, esse instrumento aqui, chama fuê. Aí eu venho, misturo delicadamente, e vou colocar o restante da farinha. Obrigada, Maria. Dá-se 40 gramas só de farinha. Olha que coisa maravilhosa. E aí, essa torta se chama chocolate com pimenta, né? Então, eu vou agora colocar a pimenta que a gente escolheu, que dá um sabor maravilhoso, não fica ardida. Essa aqui, ó, pimenta caiena. Sabe aquela pimenta caiena que a gente usa em outras, assim, nas receitas salgadas, né? Eu tô usando 1 quarto de colher de chá de pimenta caiena. Aí eu venho, boto ela aqui. Faz toda a diferença. E vou botar uma pitada de sal. Pitada de sal é porque todo doce, de doceria, assim, famosa e tal, a maioria deles vai uma pitadinha de sal. Porque dá um susto, assim, às vezes você come e você não entende direito o que que aquele saborzinho meio salgado tá fazendo ali no meio, né? É essa pitadinha de sal. Peguei uma folha de papel manteiga. Forrei uma forma. Uma forma que não é de fundo falso, porque ele vai no banho da Maria de novo ali. Botei o papel manteiga. Essa forma tem 20... Esse tamanho, gente, é fundamental. O tamanho do utensílio que você vai usar, da vasilha, porque senão fica outra coisa. Não fica tão alto, assim, igual aquele lá que eu tô mostrando. Que nós vamos mostrar pra você agora. Ele fica altinho, tá vendo? Se você puser numa forma de 25 centímetros de boca aqui, ele vai ficar mais baixo e não vai ficar tão saboroso quanto esse aqui. Então, 20 centímetros e altura não interessa. Esse aqui tem 5 centímetros de altura, tá? E aí você põe aqui e já ligou o forno lá a 180 graus. Aí você liga o forno a 180 graus. Põe aqui dentro dessa assadeira que eu vou colocá-lo. Água fervente já, pra não perder tempo lá dentro. Porque senão você precisa... Se você colocar água fria aqui nessa vasilha, que eu vou fazer o banho da Maria, O que que vai acontecer? Até entrar lá dentro, a água esquentar e depois esquentar a nossa torta, você vai gastar muito mais gás, né? Então você já põe aqui, ó, com cuidado, água fervente. Você pode colocar mais ou menos um dedo aqui. É só pra forma não ficar em contato direto com o calor do forno. 40 minutos, tá? 180 graus. Deixa na geladeira mais ou menos uma horinha. E aí eu venho aqui agora e vou tirar um pedaço da nossa torta. Olha a situação da moça. Aí, vem cá, neném. Aí. Vem papel, vem tudo junto. Peraí. Não vai resolver. Pronto, botei no prato. E agora, a gente ralou um bocadinho de chocolate ao leite. Fizemos umas lascas raladas pra enfeitar. Se fosse num lugar que você tivesse com vontade de comer chocolate, você visse isso aqui, você não ia ficar com vontade de comer? Dá pra vender. Aí você põe uma pimentinha aqui pra dizer, cuidado que tem pimenta. Tchau. 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 Obrigado.